Olá pessoal, turma, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, estamos aqui então de volta no GTA Online para a gente conferir o terceiro e último modo aqui dos golpes, dos novos golpes, as novas Heistings aqui do GTA Online Golpe do Cassino e dessa vez a gente vai ver o modo Stealth, o modo aí seria furtivo já tem aqui no canal em vídeo o modo trapaça, como é o modo trapaça, como é a abordagem, como a gente entra no cassino e como acontece o roubo no modo bexiga doida também, que é o modo ofensivo, que você chega lá atirando em todo mundo, entra pela porta da frente mesmo na doidice, matando todo mundo e tal, tem no canal também, confiram o vídeo, vou deixar como sugestão no final desse e nos cards aqui também e agora a gente vai ver o modo furtivo, o modo furtivo, como o próprio nome fala, é Stealth vamos tentar fazer no Stealth, tá? Vamos tentar provavelmente é o modo mais difícil de ser feito é, tipo, como é a proposta dele, ser Stealth provavelmente é o mais difícil, a gente vai tentar aqui fazer, beleza? é, já fiz todas as preparações, tá? como de costume aqui, ó, a maioria é igual as que já tem no canal, as preparações, as preliminares então quem quiser conferir as preliminares, confere que tem a grande maioria aqui, ó, praticamente só muda o nome é a mesma coisa, a mesma missão, basicamente então, tá tudo feito, a gente já pode fazer o golpe e vamos lá, fazer o golpe a gente tem, é, aqui, né, o ganho potencial que a gente pode ganhar, se conseguir roubar tudo e não perder quase nada, né e ali, a fatia do Lester e equipe vamos iniciar e vamos ver aí o que que vai dar vamos embora, Lester vamos ver e lembrando a vocês, aqui do Youtube que eu tô, é, jogando essas preliminares jogando até o, esse golpe aqui agora ao vivo, lá no site roxo começa com T que eu não posso falar o nome aqui no Youtube mas vocês devem conhecer eu tô fazendo lives por lá o nome é canal ET então me segue por lá que a gente tá fazendo aí eu tô fazendo bastante lives de GTA tem lives de outros jogos também, enfim é bem bacana, se você quiser conferir o conteúdo aí ao vivo é por lá que eu faço, beleza? vamos simbora vamos tentar fazer tentar, né, no modo furtivo eu não sei se nós vamos conseguir mas nós vamos tentar vamos ver vamos embora a galera já entrou e vamos jogar essa bexiga vamos ver eu espero que a gente não erre em nenhum hack porque na hora que for hackear alguma coisa não pode ter erro na hora, tipo, que a gente for entrar lá não pode ter erro então tem que ter o maior cuidado, né então vamos lá, ó entrada por onde a gente vai entrar vamos selecionar aqui lobby de serviço a última opção a única opção que tem saída vai ser pelo lobby de serviço também que é a única opção que tem comprador eu vou fazer igualmente eu fiz os outros golpes os outros modos que já tem aqui no canal que foi o nível mais alto o nível mais alto é a distância do comprador a distância de quando a gente sai do cassino e leva o que a gente roubou até o comprador então vamos colocar o mais distante lá em paleto bem paleto bem deu um lag mental vamos colocar o nível mais alto e eu adquiri aqui um veículo limpo pra se caso der alguma besteira né se der alguma besteira então a gente tem uma um gatilho aí uma fuga mais tranquila beleza é só 20 mil então na minha opinião vale a pena vamos deixa eu alterar aqui a fatia colocar aqui para os meninos mais botar mais para o moço Gabriel aqui e GG né vou fazer o seguinte vou botar 30 peraí pronto agora sim dividir para os meninos essa conta eu tenho muito dinheiro então não preciso não vamos lá vamos com esse traje mesmo o menino vai se arrumar aí eu já estou bonita já estou né pronta para o combate e para errar todos os tiros e vocês ficarem mangando em mim aqui no youtube que eu já estou pronta para isso se é para não passar vergonha no youtube eu nem faço vídeo vamos embora cara passando vergonha no youtube e no site roxo ainda só aqui você consegue ver isso cara espero que dê tudo certo que a gente não comenta erro ai ai aqui nunca teve erro né gente aqui é profissional cara aqui é pro player joga GTA desde 5 anos e mesmo assim não sabe jogar ainda é incrível é fantástico vamos embora vamos embora vamos embora ok ok vamos embora eu espero que você trouxer a game porque você não está a warm-up drive Drive over there, and I'll be in touch. Ok, a softly, softly approach. With the only crew I know who can speak so little, and still make so much noise. But here's hoping. The key to this whole job is to forget we're attempting a career-defining ice, and stay calm. Are you calm? Good, because I'm calm. And what's not to be calm about? If you screw up, and they see you, we're just gonna do this the old-fashioned way. One dead guy at a time. Ok, do you want the good news or the bad news? Well, the good news is that they just had a record-breaking weekend, so the vault is full to bursting. And the bad news is that they've hired extra security to guard it. High risk, high gain. Just how we like it. Hey, did you try out your stun gun yet? This is going to be your best friend. Joe, cameras com ele. É o moço das câmeras. They recover after a while, so... As far as security is concerned, it was just a temporary outage. But it's enough for you to get past. Your key card is good for anything up to a level 2 security door, which is most of them. You'll still need to do some hacking, but not much. Gente, todas as armas estão com silenciador, tá? Então eu acho que dá pra usar as outras armas. Eu acho, não sei. E lembrando, meninos, que estão jogando aqui comigo. Lá dentro do cofre, Poisson vai hackear a porta e a gente vai roubar o máximo dinheiro possível, tá? Gabriel, e eu, e Joe. Vamos ver se vai dar certo, gente. A gente tá fazendo todo um esquema aqui pra ver se dá certo. Vai, mano. Quebra logo a outra câmera. Ah, vai ligar a outra. Eita, foi minha tia que atirou. Mano, a câmera não desliga. Olha isso. Foi, 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 foi. Ai, meu Deus do céu. Tô nervosa, gente. Eu confesso que eu tô nervosa. Porque é muito tenso. Eu não gosto de fazer mistura em stealth, cara. Eu não sei fazer, porque eu sou burra. Os caras me veem, eu atiro errado, eu não sei jogar. e os minis tacam comigo aqui também, sabe muito, não é? Ai, fica complicado, né? Quatro patatas e patatá. Mas vamos ver, cara, o que que vai dar aqui. Se não der, vai assim mesmo. Vamos do jeito que der. E vamos embora. É, a Rockstar não quer carregar mais, não. Se é pra passar vergonha, eu não vou nem carregar, né, Rockstar? Aê. Tamo dentro do lobo do cassino. Jo. Jo, tem que ir na frente. Pô, são tu comigo, vi. Nos guarda. Eu pego da esquerda, tu pego da direita. Sua equipe saiu? Quem foi que saiu? Alguém caiu, ah. Obrigado, Rockstar. O serviço tá, ó, 20 de 20. Ai, Deus. Caiu alguém da equipe, velho. Ai, que derrota. Mesmo esquema, hein, Jo? O que? Cara, só aquele cara pular ali do nada. Ó, de novo. Ele olhou, já. Ele olhou. Olha isso. Ainda mais o Jo morreu. E ele morreu. Mano, o que? Tá de brincadeira, velho. Tá bugado esse modo stealth, velho. Tá bugado. Deixa a Jo voltar, deixa a Jo voltar. Será que a gente não tem que matar esse cara? Não, mas os outros vai ver, né? É. Tem dois caras do lado do Lady. Vamos assim mesmo. Rockstar não sabe fazer stealth, não. Desculpa. Sabe não. Sabe não. Tá bugado. Quem quiser ver maiores detalhes e ver a versão completa sem edição, porque aqui a gente... Eu edito, pra vir pro YouTube. Veja no site roxo, tá? E lives. E começa com T. Ai, meu Deus. Tem um fio da mãe lá embaixo. Acabou com o meu colete. Então, nós ainda temos um EMP. é por aqui mas acho que a gente tem que abrir aqui ó o outro com dois ó onde é que tu tá pois são aqui ó aqui ó vem aqui onde eu tô eu desliguei as luzes mano agora ficou da hora vim vim jo agora gostei hein eu não ouvi lester falando essa parte você quer tentar a escada da última vez a gente foi por escada que eu achei mais rápido eu passei o cartão aqui passei tá vindo cara vai descendo vai descendo vai 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 eu olho atrás já fica atrás alguém fica olhando atrás porque sempre tem gente de trás fica atrás já voltou e agora vai encher de cara aqui vai eu é j tá olhando atrás eu vou pelo outro lado o que a gente no lado de direita esquerda o fogo B tira eu tô compando que ele é bem eu tô compando que eu não sei eu tô indo pra mim eu tô comenta 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 Preciso de me ajuda Preciso usar colete E vida Jo, me ajuda Melada Tô usando lanche Ok Tô de volta Eu tô aqui já É, pode avançar, Jo, avança Jo, segura aí os caras Pois, bora Tô em posição Um, dois, três, já Ai, ai, tô levando um pico Ai, eu tô levando um tiro Foi Vai, bexiga, abre Vou morrer Peraí, gente, deixa eu usar uma Uma cura aqui Nossa, cara, eu não morri Por besteira, por causa da bexiga da porta Que ficou, eu e Jo, travado Caramba Foi, ficou, e aí, travado na porta Peraí, gente, a segunda porta não pode abrir Até a primeira é feita Peraí, todos Na man-trap Nossa senhora, velho Que agoniante Nossa, você ganha, morrer Eu falei, pronto, lascou Estamos quase lá Vamos, vamos Ha, parece que a guarda na sala de voto não está lá Feliz dia Você está a ser muito feliz Que você trouxe o laser Se você fizer o direito Você só precisa cortar Apenas para disabilizar a loja É porque a senhora consegue, né Eu vi muita gente no YouTube Tentando no outro modo Que a gente fez Dizendo Pri, é só um toquinho Gente, eu estou fazendo só um toquinho De nada Eu estou ligada Que tem que ficar no meio ali Eu estou ligada nisso Só que O meu outro Eu acho que esse aqui Eu troquei de controle Eu estou com controle antigo Está indo O meu outro controle Não ia por isso Ele subia de uma vez Está ligado Eu acho que está com problema Meu controle novo, mano Não acredito nisso Nossa Ok, disc 1 está terminado Vamos, mantenha o estudo Mas você tem que se mover Mais uma vez Mais uma vez Misericórdia 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 Furadeira bucha, gente Compre para o seu pai No dia dos pais Ele vai adorar Sim, ele vai adorar É a melhor furadeira, mano Fura tudo Até o seu dedo Você pode ver que ela é compacta Né, pô? Isso, pequena Sim, olha lá E a laser ainda Sim, olha lá Qualquer coisa Marketê, né, mano Eu comprei, tá, gente Publicidade, ad Agora eu estou apertando muito Espera aí É porque Eu não estou conseguindo Mas não estou aqui Tá acabando? O meu está na penúltima rodela Uhum Na última rodela É o disc 3 Silenciosa Uhum Coisa de Discreta Exatamente Produtoset.com.br A tiquira já a sua E vende também Um controle igual o meu, tá Apertou Subiu lá pra cima Já fura logo Coisa incrível, mano Você vai conseguir Passar todas as rastes Frete grátis Pela transportadora Nave-mãe Transportes Tu vai hackear, pô? Isso lá dentro Se tiver hacke? Vou hackeando Acabei Se tivesse quatro pessoas Acho que dava pra pegar Mais dinheiro Mas eu vou tentar Raquear o mais rápido Possível E assim que eu terminar Já pego E ajuda a coletar o dinheiro Ok Essa porta não deve ser Nem pesada Não, imagina Não Vamos, Jo Luta É barra de ouro, poisson É barra de ouro, então Deve ser mais rápido É barra de ouro Não é dinheiro não Barra de ouro que vale mais Que vale mais que dinheiro Silvio Santos Que luta E agora Vai Aperta A Com força Rápido E.T. Já acabei aqui Tô indo pra C Aqui é uma porta As outras portas que tem Não, já pega o dinheiro Dessa aí Que tu hackeou Tem um minuto e meia Se tiver duas Já pega uma com o Jo Já ajuda Se tiver alguma outra Pra hackear Eu vou Tem a E ali Pra eu abrir Pelo que eu tô vendo Só falta a D E a H Pra hackear Vai, meu filho Ok Já tô indo pra E Que já tá aberta Aqui é mais uma Ok Tô indo aqui Nossa, então De antemão Esse modo aqui Vale mais a pena Fazer Eu vou deixar aqui Jogo, peraí Pode pegar aqui Pode pegar aqui Vou hackear outro lugar 46 segundos Um milhão e seiscentos Já, mano Falta D E F D E H Tem que hackear Aqui o leitor Deixa eu ver se eu consigo Vai, vai dar não 30 segundos Dá não Vai dar tempo não 20 segundos 20 segundos Lá Não Não Dado ó ó tá dando muito dano não dá não um milhão e novecentos deu para pegar bastante deu bem mais que as outras duas que a gente fez vamos lá vamos já tá um dois três já a gg será que dá para ativar aquele negócio de novo do celular e ficar tudo no escuro chegar lá da frente eu vou tentar de novo tipo apagar as luzes né dá um blackout nossa tá cheio de mulher aí na frente como com calma nossa tu tá percebendo que a gente tá mais pesado que nos outros golpes andando bem bem mais devagar abre porta do demônio nossa eu tô acertando nenhum tiro será que a gente pode tentar fazer o desafio da eu não tô conseguindo abrir o menu não dá para dar um blackout gente pois não sabe o que eu pensei agora o que será que aquele blackout que eu dei naquela hora não não daria para a gente dar lá no início quando a gente entrou no lobby de serviço então se desse e a gente passaria fácil talvez seja essa estratégia viu e a gente não sabia que a primeira vez que a gente tá jogando sim depois a gente podia testar isso galera do chat aí do youtube testa por gentileza alguém vem na frente vou morrer eu morri como não tinha dois pois eu tava antes o cara eu tava na escada de baixo o cara tava em cima e não tinha ele não tinha ângulo para me pegar e aí e aí eu não duvido de nada porque a gente já o cara consegue ver pelas costas né mano você cara que nossa tu vai ver no vídeo tu vai ver no vídeo e não dava para o cara me matar não dava ele tava tipo assim aí tem escada subindo você quer continuar e reiniciar tudo ai meu deus não era para continuar do meu deus a gente parou iniciar era não a reiniciou já a reiniciar vamos continuar ele não parou velha tipo eu tava na escada de baixo aí a escada não vai subindo e esses cara tava lá se tem aquela volta isso o cara que tava na minha frente eu matei ele morreu o cara de cima que me matou sendo que tinha uma parede entre a gente como é que ele me matou através da parede eu vou ver isso direitinho na gravação e eu tenho certeza que eu tô não tô errado eu não tô eu não tô louco eu tô louco eu tô louco eu tenho certeza disso eu não tô louco eu vou tentar ir no red shot tá deixa eu me abastecer aqui que eu tô ferrada e botar a cara velha com o dinheiro a gente ficava lento galera mas com o ouro tá mais de lento ainda não sei se vai dar para perceber no vídeo com o dinheiro a gente ficava lento galera mas com o ouro tá mais de lento ainda usando o cartão aqui usei um cara logo aí ó aí eu fiquei aqui onde eu tô e o cara de cima me matou mano como isso onde eu tô aqui como é que ele me mata velha onde tu tá aí ó eu acabei de tomar Eles podem ocupar o caçamento de lado direito por sempre! Perdoe-se com impressionante da frequência de policiais Ele estava sendo por um instante entre você e o EEO! Não, não! Jesus! Eu vou ajudar a disparar dos três núcleos de lado direito! Mãe! Elas estão se abrindo, ele a fastaura! Vou cober no nube ou não! Alguém olha aí na minha frente Gente, vocês me deixaram pra trás Calma Tô indo Tem um aqui, ó Não dá pra usar o blackout Quase que eu morro Se eu não tivesse com o colete e tal Então o cara tava dando respawn na escada Isso é erro de programação, mano Na missão Isso não existe, velho Isso não existe O cara dá respawn em cima de você Você menos esperar e O cara tá do seu lado Tá errado isso aí Mais uma vez reforçando, tá? Vejam Sem cortes Lá Vai ficar gravada A transmissão, vocês vão conseguir ver Nós não estamos surpreendidos Vamos pular aqui a cerca, é o jeito Onde é que esse carro tá? Nossa, eu caí No meio da pista ali Nossa, eu vou morrer Nossa, tem muito cara atrás Essas grades Tá protegendo eles Sim A gente perdeu pouco, ouviu? Perdeu bem pouco Nós tava com um 913, não era? Era Era uma coisa assim Você quer tentar ir pro túnel? Porque ele tá aqui do lado Ou você acha mais fácil Rappar já? Vai aí Vai pelo túnel Vamos fazer diferente Os outros modos Nossa, a gente é afrontosa A gente sabe pra lá frente do bagulho Ai Nossa, eu vou morrer Nossa, esse carrinho aqui Pelo amor de Deus Ruim Muito ruim Muito ruim, velho Merda Nós realmente usamos um destino fireworks aqui Espera que precisaria ter de referral É rápido O problema vai ser subir com esse carro, tá sem pneu traseiro. Eu vou morrer, mano. Aí ela fica no trilho. É só você pular no trilho. Onde, mano? Onde, mano? Onde, mano? Onde, mano? Ou eu deveria dizer... Ex-bilionário depois da sua próxima inscrição. A justiça da justiça é uma coisa maravilhosa. O vestido, a véia... Ah! Tô aqui. Ok. A polícia entra aqui, não? Não. Nunca atastece, Túnia. Jô, aproveita e reabasteça uma vida aí, essas coisas. Pra não ter problema. Vai aqui, né? Ela entra mesmo não. Vocês tão perdendo o nível? Tamo. Ele tá piscando já. Nossa, nível 5 de procurado. A gente perdeu uns 200 mil. Mas foi tipo assim, se a gente tivesse vindo de primeira, se o pneu não tivesse torado, a gente ia ter perdido menos. Tinha. Meu pneu estourou. É porque a polícia junta muito. Junta, junta. Tinha muita... Cinco níveis, pô. Olha o meu carro como tá todo furado. Pneu 1... Tem um pneu traseiro logo furado. E essa chibiquinha, véia. Muito ruim. A polícia toda em cima da gente. É, eles ficam bugados. Procurando nós. Nem precisava comprar o carro de fuga. Não compra, gente. Nem precisava colocar a isca também. É só usar esse túnel. Daqui a pouco ela vai e faz alguma coisa pra eu não usar o túnel mais. É. Fox tá, não vejo esse vídeo. Só quem tá vendo é os jogadores. Ninguém tá vindo aqui. Ninguém tá vindo aqui. Ninguém tá vindo aqui. Nossa, meu voltou a... Meu começou a piscar agora de novo. Espera aí, Tony. É, põe só. Eu só vou aqui, quarto. Espera vocês aqui. Ai, velho. Ah, Priscila. Mas assim não tem graça fugir da polícia. Meu querido. Você que lute, viu? Você tente, então. Vou fugir com esse carro aqui com cinco níveis de procurado. A gente tá querendo dinheiro, tá? É. E fazer a missão. Eu tento sempre mostrar pra vocês aqui no canal. Sei lá, dar dicas e etc. Não sempre é o foco do vídeo, mas eu sempre tento fazer isso. Então isso aqui é uma dica. Pra quem tá tendo dificuldade de passar. Sim, e é muito boa. Sim. Você só entra no túnel, ela não entra aqui dentro. Porque você não vai entrar. E você pode pegar e ter o máximo de dinheiro possível na sua conta. Isso. Se você entra aqui, ó. Se você não quer perder dinheiro, isso é muito bom. Porque qualquer tiro que você leva na rodovia, você perde dinheiro. Exatamente. Outro túnel que você pode usar é esse daqui, ó. Que fica aqui no centro de Los Santos. Você pode usar aqui. Bom trabalho! Eu prefiro usar esse daqui porque ele tá mais próximo. É, exatamente. Mas quem quiser o que tá pelo outro, também dá. É, exatamente. É, exatamente. O que eles disseram. É, exatamente. Alguém diz tequila. Temos quase lá. Temos um aluno que tem um aluno que vai conseguir. É, exatamente. Temos um aluno que tem um aluno que vai perder dinheiro. O que é isso? É, exatamente. o velho já usa a tentadura é vai fazer um exame de fésio a cada três meses esconde velho e mas tamo aqui jogando videogame então para quem quer máximo de dinheiro possível usa o túnel não precisa pedir risca e não precisa pedir também carro de fuga carro de fuga usa aquele túnel e entre os três modos o modo stealth é o que dá mais dinheiro sim se ele der certo que a gente não testou apagar a luz desde o início poderia ter sido muito bom e usem essa tática que eu comentei compôs logo quando tu entrar no cassino apaga as luzes daquele blackout pelo celular como eu fiz e já entra pela entrada de serviço ali pela lateral como a gente fez usa o caminho que a gente usou que é o mais rápido você vai ganhar o máximo de dinheiro possível já pega essa estática já anota aí ó que é o sucesso você vai conseguir ganhar um dinheirinho bom perdemos bem pouco e a gente ainda perdeu por causa de algumas variantes o pneu estourou e a polícia acertou muito tipo sim mas se não fosse por causa disso a gente tinha perdido muito pouco dinheiro sim sempre pega o nível mais alto tá para entrega mais distante que você consegue fugir da polícia seja com o carro se você quiser comprar o carro de limpo ou pelo túnel então sempre vale a pena você pegar uma distante e demora um pouquinho mais a missão mas vale mais a pena o nosso cara tá lá no outro lado do mundo que tá lá em palito bem né tá nossa com esse carro aqui tá o ó e se eu ver se eu acho um cara fica perto dos peladão ali perto dos peladão o que é isso em pc tá louco é naquela usina de não usina funilaria ah tá aquela serraria e para aí npc para 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 vamos pegar esse jo o carro aqui tá o ó e me dá o dedo não mulher que descolou é e aí e e aí e aí ao ritmo e entra e jo então horrível outro carro tá que esse carro aqui é de que a zona é ruim também mas também não pneu não tá furado é um novo carro com o tempo de ruínio e micha2 retinue, não é nem um runer, é um retinue é porque o meu tá com pneu furado mas ele é sabãozinho, vou te contar nossa senhora o melhor carro que a gente pegou até agora foi o da Trapassa foi aquele carro bem rápido o pior é o outro que a gente pegou aquele Pequenininho aquele Pequenininho, eu achei esse pior o dessa daqui ele é muito sabão, mano, pra fugir da polícia horrível esse aí é muito ruim tanto esse, tanto o outro é muito ruim eu acho que esse aqui é o pior dessa o que eu peguei, né, esse aqui é muito ruim, mano nossa, não peguem, velho tem, na hora do motorista tem como? tem, na hora do motorista eu peguei um diferente pra ver como é que era pra ficar diferente do vídeo, mas fica aí a dica peguem o do primeiro lá, a Trapassa é o melhor carro que tem pra você fugir é muito bom é como eu tava comentando o Capri também eu acho muito errado a gente dividir dinheiro com NPCs que não fazem quase nada nessa DLC sim sim o motorista só deixa o carro lá pra você e você tem que pagar uma fortuna e o carro fica muito longe ele não coloca o carro ali na bora isso, o hacker eu nem digo tanto porque ela segura o tempo dentro do túnel dentro do cofre e poderia ser mais também poderia ser mais ela poderia colocar uns 3 ou mais isso mas, velho os outros dois atirador é o mais inútil de todos o atirador sim das levas de Hearth se você tem pouco dinheiro não invista nessas Pacific Standard dá muito mais dinheiro que isso aqui e o golpe final também o terceiro ato também dá muito mais sim o golpe do juízo final também vale mais a pena dar mais dinheiro e é isso galera com esse com esse vídeo a gente termina por completo a saga aí de missões é do novo golpe novos golpes tá tem completo aqui no canal todas as preliminares como eu falei no início do vídeo e todos os 3 modos espero que vocês tenham curtido deixa aquela avaliação deixa aquele like ajuda demais o canal e não custa nada pra você se é novo aqui se inscreve no canal ativa o sininho que é gratuito e você não perde nenhum vídeo de futuros DLCs no GTA Online tchau até o próximo vídeo e agora a gente vai ter uma cutscene emocionante eu acho que vai ser a mesma cutscene é a mesma é a mesma cutscene eu acho eu acho né vamos ver é emocionante eita que não carrega mais não misericórdia pela branca decidiu ficar hoje a rockstar hoje hoje a rockstar tá ela tá ela tá feliz hoje ela tá estragando todo mundo bichinho do leste é um leste não é a vergonha da profissão se o leste conseguiu você também consegue o leste é mais que se tem se positivo canal 8 também é coaching exatamente você pode ser tudo o que você quiser se ele não vai carregar mais não meu Deus se cai do servidor agora tá ligado nossa senhora eu não faço mais não já tá gravado ah não é muito trabalho pra pouco dinheiro ah é 500 mil beleza mas pra iniciar esse golpe é 150 mil é mais caro que os outros diferente a cutscene vamos continuar falando porque tá tendo música sai fora sai fora sai fora essa música aí que o outro não vai pegar não meu filho sai fora que música de uiuiaiê sai fora tio o meu ainda tá tela branca ah não a cutscene é diferente mesmo a cutscene é diferente se você não viu a cutscene do leste do tiozinho vai lá vendo os outros vídeos não sei se vai ter agora eu acho que não eu acho que não vai ter nessa terceira e última não vamos esperar só pra ver se tem tá ai véi é não vai ter não é isso gente valeu tchau